Unicorn Zombie Apocalypse Agora ultrapassa a linha aqui de vídeo gramado, Thaís, bate na bola, abre lá onde está colocado a Getúlio Getúlio picha na frente, chegou, fez o trabalho de pivô na finalização, gol! Gol! Laço do Flamengo, para enlouquecer o torcedor Rubro Neu, placar, Flamengo vai dando um passo importantíssimo 4x1 é o placar, mexe na bola o time do Teresópolis Fez o desarme a Getúlio, sobrou na Isabela, tocou na Getúlio, a batida! Gol! Getúlio! Mais uma jogada, ela sobrou na ponta direita, na tabela com a Isabela, ela chegou pela ponta direita Monique Chega Getúlio, fez o desarme Trabalha a bola Bateu Getúlio! Gol! Fundo do baú, a equipe do Flamengo amplia, tem 3, a equipe do Corinthians tem 0, a equipe do Flamengo vai fazendo o gol deixando o Corinthians mais longe da classificação E vai botando um pé na próxima fase, a equipe do Flamengo marca 3x0, 3x0 quando eram decorridos os vintes Lançamento para a boca do gol, a bola vai entrando! Gol! Do Flamengo, Jessica Getúlio! Um golaço da camisa 10 do Flamengo, de trás da linha do churralte defensivo, contou com a ajuda da Gutierrez Muito bem na marcação, se desvencilha muito bem na marcação, abre na ponta esquerda de ataque Tenta com a Getúlio, o Getúlio brigou, pintou o gol, tigou o gol para o gol Gol! Laço do Flamengo! Para enlouquecer, para estremecer a torcida rubro-negra Está lá no marcador, 4x1 A Rafa empurrou para o fundo da rede e ampliou o marcador Recebe de novo a Thaís Consegue o pátio no meio, o pivô feito! Gol! Do Flamengo! Jessica Getúlio, camisa número 10 Bola no cantinho, confira comigo no replay Olha só o pivô feito E a Jessica encheu o pé Bola se encheu Trabalha com a Getúlio, passe não foi bom Mas a Getúlio recuperou a bola Brigou por ela a Getúlio Que canetaça da Getúlio! O chute para o gol! Golaço! Gol! Domingo no replay! Olha só a caneta da Getúlio Chamou para o baile literalmente E bateu forte A mana chegou a tocar nela Só que ela morreu no fundo da rede Um golaço! Gol!